E minha garagem, não tá cabendo mais nave em minha garagem, não tá cabendo mais nave em minha garagem, tá o cemitério de nave, é Transalp do Cádiz Salve rapaziada, beleza? Vitinho com trazendo mais um vídeo pro canal e dessa vez rapaziada eu vim trazer mais um episódio de GTA e o episódio 3 E a gente vai tá mexendo a nossa moto já hoje aí né, Titãzinha, eu vou tá levando pra trocar a frente lá E como eu tinha dito, vai ser a frente da Twister né Daí eu vou tá levando lá na oficina dois irmãos, o cara tá trocando lá pra mim né, que já tem que fazer mais umas paradinhas lá Não ia trocar em casa mesmo, mas já vou levar lá, os caras já dão talento né Então vamos lá né, eu tá esperando o note aí que ele falou que ia vir, mostrar a moto nova ainda Eu vi só mais de relance assim né, já deixa a moto na rua aqui, esperar esse doido E aí ele vindo lá ó, toma, grauzão chaveando Ó Ô viado E aí loucura de meu Deus E essa aí, ficou chave hein Isso aqui é leilão pai Vai andar até perder ou vai andar na moral Cê acha, cê acha que eu vou perder filho, tem tempo, nada mais que tudo Cê as fulgona come hein Sem placa ainda Os caras só tentam Vou levar, a frente eu já deixei lá com os caras ontem Então vou levar lá pra trocar, vamos comigo lá Vamos lá, vamos lá, marcha na boneca Boneca é o Butui Aí, bora Marcha Grauzão Bora Pera aí, pera aí Volta aí Ô viado Esse doido quer véi Ó a salva rapaziada Ó No chão Demorou Ó até sem placa o bagulhzão Vai chavear o YouTube Pera aí viado, deixa eu atender o telefone aqui rapidão Tá encostando ali, pera aí Sai do meio da rua, né Quando você tá atropelando Pera aí rapaz, vou atender o telefone aqui rapidão Já vou Então rapaziada, eu voltei aí Bora lá Ó, ó O cu fechando os outros, véi Cortar aqui Travando o webcam rapaziada Webcam, ó Ha, ha A GoPro Doidão Ó, tirei até a mão É a câmera, jogo Hã É a câmera Não, eu tirei a mão do guidão aqui no grauzão Ah, opciona, hein Cê é doido Eu tô vendo Cê não vai esperar eu, né Doido Ó, mais uma fechada É hoje, hein Ainda bem que eu vou voltar de garupa Grauzão, família Aí rapaziada, já vamos trocar a frente hoje Depois já vou tá Assim que trocar a frente Já vou levar pra pintar, né Mas não vai ser nesse vídeo O cara tem uns trampinhos pra fazer lá, hein Tá um grauzão também Aí, acho que nos próximos vídeos Cês já vão ver ela Já Vou ver se eu pego uma motinha emprestada também, né Pra não ficar sem nada Vou ficar de a pé Ficar andando de Uber aí é mal Olha os caras aí, doido Ó, calma Deu roladão Pegar a chavinha Tá aqui Será que os caras tá aí? Sim, não, cara Bora Pera aí, rapaz Já volto Já rapaziada Já falei ali, né Tá deixando aí Ele falou que um Outro dia já vai tá pronto, né Mas Vou ver se eu vou dar um jeito de me buscar Deixar aqui no canto Depois eles arrumam Tá deixando aí Dá atençãozinha, família Ó Vai vir pelo, hein Vai mudar a seta Aí depois você tem que comprar As traseiras também Vou mandar fazer os adesivão todos Vou pegar Pra fazer Se eu vou na gráfica depois lá Eu vou fazer Lúbia E aí, João? Mas vai ver como a bicha anda Aí, rapa Barulhinho Segura aí Deixar Toma Deu roladinho, rapa Tá no planeado, cara Toma A traseira tá quase pegando no chão Cala Achei aí, viado Vai acelerar a bichona Toma Segura, hein A bicha é baixinha, né, véi Ó Toma, rapa Segura aqui Senão eu vou ficar pra trás, véi Ó a sombra Vai até ser bonito de ver A bicha anda, hein E a hora que ela abre Se liga, vai abrir O barulhizão chave Ó E você toma E o cheirão de óleo dois tempos Que fica pra trás As pegadinhas Toma, ó Tô gravando aqui, rapaz Toma Caralho É, eu posso cortar Sem placa Fala aí Sem placa Mete em marcha O cara já vai logo a pensar Que é um assalto Do Skaba O barulhizão sem placa Chaveando Ó E o raladinho, família Ih, rapaziada Toma Tô esse tempo mais chave Do YouTube, rapaziada Aí, ó Idezinha Ó os pipocos Que é brinquedo, pai É igual o bike, né Ó Toma, família Forte Mas agora nem precisa de embreagem Ó Não precisa de levantadinha Ó Vamos Jogou o Neutrão, como Toma Tá ligado o que parece O barulho dela? Aquele Aquele bagulho da dengue Tá ligado? Os caras passam Passando veneno Nas ruas Tá ligado Aqueles agulhos Ó Quase me derrubo Só me Tá bravo Mas chega Se lembra Fica doida, né Vem passar uns dias aí Vai ver se tumulta Vai querer levar Embora daqui Um bichão Peguei Atenção Aí, rapo Se vocês não conferiram ainda Já vai ter saído Já vai ter saído o videão dela, né Já Ó É foguetinho esse aí, né Foguetão, né Pra nós é um foguetão Foguetão Tomar um refri aí, mano Depois você vai embora Peraí, rapo Vou parar de gravar aí Depois eu volto Então, rapo Decidimos que a gente vai dar um rolezinho noturno aí Pra dar uma gravadinha pra vocês, né Colocar no finalzinho do vídeo aí A gente buscou a montadinha Vai sem cap? Demorou Só não anda muito longe Pra nós trocar a ideia de vez em quando A gente vai dar uns rolezinho aí Um grauzinho, né Aquele jeitão Vai pra onde, velho? Sei não, pode puxar aí se quiser Ah, puxei Não conheço nada aqui ainda, pô Ó o Faísco, o Faísco Vamos, família Isso aqui é muita coisa pra mim também, pô Não quero essas coisas aqui, não O Faísco, o Faísco Olha, quase que eu bato Faísco, anda comendo E aí, família Vamos na moralzinha, né Que o foguetinho não é nosso Isso aqui é pila, hein Aí, vamos pegar descendo aqui, ó Grauzando a lágrima Pra ele na frente Pra ir gravando Grauzinho também Toma só no freio Toma, rapa Dois no grau Olha o doidão Demandado a rua toda Vai pra onde, velho? Peraí, peraí, peraí Fiquei, fiquei, fiquei Toma, rapa No meio da avenida Tô mutuando Olha que cara louco, rapaziada Vai se matar, fiote Você é doido, hein, rapa Foguetinho, pai Esse RDzinho dele tá andando Dá uma acelerada aqui pra eu me ver Será que você daí acompanha? Vai saber, né O cara entrando na frente Sem seta Acompanha a bosta Fica mais, rapaziada Ficaria em entrar aqui Fica doido, rapaziada Acompanha não, hein Vai subir aí? Não, aqui, reto Parou Trava o grauzinho Mandar um também, família Tá que sai Toma Curvinho no grau Ó, RL, chave Não tá desenrolando, hein Conheço nada a cidade ainda, rapaziada Pra esse lado aqui Não vai lá pro lado de casa, só Ó, atravessar um sinal vermelho no grau Toma Então é isso, família Decidi trazer esse pedacinho aqui, só Pra mostrar, né Nosso rolêzinho Tá esperando a moto ficar pronta lá Vou ver se eu consigo uma motinha aí Pra nós Trazendo uns videozinhos Acho que vou ficar uns dois dias sem a moto Vou ter que pegar e fazer umas correrias aí, né Ver se o meu me empresta Ó Vou tá fazendo as correrias aí do dia a dia É isso, família Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí Compartilha O final do note tem na descrição, né Pela passadinha É isso, me segue no Instagram Hugo com dois H Underline Mariotto com dois T É isso, vai tá passando na tela aí Escreve no canal Assiste o último vídeo E é nóis Falou Salve Salve, rapaz É nóis Se inscreve aí, hein Junto Tchau Tchau